você é da família real, você teve um passado tenebroso, mas se alguém está em Cristo, é nova criatura é, as coisas antigas ficaram para trás, tudo se fez novo, queridos, uma das coisas que agride o coração de Deus, é incredulidade, porque a Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11 verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, é necessário que aquele que se aproxima dEle, e creia que Ele existe, e creia que Ele tem prazer de te abençoar, e creia que nesta noite Ele tem um milagre para você, creia, porque se você crer, você fica nessa expectativa, eu vou receber o meu milagre nesta noite, eu não entrei num campo de futebol, eu não entrei num teatro, eu não entrei num lugar que tenha plateia para ver algum show, eu entrei na presença de Jesus, e quem entra na presença do Senhor, não sai da maneira que chegou, então creia, creia, creia somente, e Jesus não vai te decepcionar não, Jesus não vai te decepcionar, Jesus, Ele se compadece de nós gente, se um filho está com dor de cabeça, se um filho está com algum probleminha, a gente como pai, a gente fica preocupado, Deus, Ele quer que a gente se aproprie, de tudo que Jesus realizou lá na cruz, Ele se enfermou lá na cruz, para você ser curado, Ele se fez maldito para você ser bendito, por isso você pode declarar, Romanos 8, verso 1, nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, não tome, não aceite acusação, que o diabo muitas vezes, ele vem com tudo, com o dedo em riste, que você cita a palavra de Deus para Ele, e diga para Ele, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, Jesus perdoou meus pecados, o sangue do Cordeiro está sobre minha vida, e a Bíblia diz, Tiago 4, 7, sujeitar-vos a Deus, obedecer a Deus, mas resistir o diabo, não é resistir só levando pancada, pá 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 pá, não resistir é você, e botar Ele para correr, e o Senhor vai se alegrar na tua atitude de fé, irmãos, o Espírito do Senhor Deus está sobre ti, e o Espírito Santo de Deus, Ele usa os improváveis, Ele pega as coisas loucas para confundir as sábias, Ele pega as coisas que não são para confundir as que são, então, eu quero dizer para você, não importa o teu passado, nós temos aqui pessoas que tiveram passado, foram traficantes, tiveram envolvimento com o misticismo, com as trevas, com bruxaria, tantas coisas ruins, mas quando entregou a vida para Jesus, Deus transforma de dentro para fora, se torna uma nova criatura, se torna um filho de Deus, e não um capacho do diabo, e Deus te deu autoridade para pisar em serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do diabo, e dizer, todo o trabalho de feitiçaria, de bruxaria, de satanismo, de magia negra, está anulado, está neutralizado, porque eu estou declarando, eu estou confessando, o que eu estou ligando aqui, é ligado no céu, o que eu proíbo aqui na terra, é proibido nos céus, então está proibido, toda a maligridade na minha vida, pode vir, trabalho lá na esquina, lá na cachoeira, trabalho lá no cemitério, pode vir o que vier, Deus transforma a maldição em bênção, porque eu estou debaixo da potente e poderosa mão de Deus, eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo, porque não adianta você abrir o Salmo 91, e deixar o Salmo aberto, o diabo também lê, ele até recita o Salmo 91, você tem que conhecer o Deus do Salmo 91, e se apropriar, eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo, queridos, tem um amigo meu, agora está vendo aqui o Jean, olha a ousadia dele, Jean levanta a mão, olha esse cabra macho aqui, ele falou para um amigo, que manifestava os guias, falar, eu vou lá no centro, eu vou filmar para você ver, como os demônios te humilham, eu vou lá, depois você vai na minha igreja, ele foi, filmou, os demônios falaram, o que você está fazendo aqui, esse não é o teu lugar, e ele falou, estou aqui para desmascarar, e para mostrar para o meu amigo aqui, que ele está fazendo um, como o cavalo do diabo, fazendo um papel de ridículo, aí, ele viu as coisas que aconteciam, quando ficava tomado para os demônios, aí um dia, agora veio para o culto, primeiro apelo, quem veio aceitar Jesus, foi o amigo dele, então, quero dizer uma coisa, é muita ousadia do Jean, queridos, maior é o Senhor, o meu povo perece por falta de conhecimento, foi muita ousadia da parte do Jean, mas eu louvo a Deus, irmãos, crente não tem que ter medo de demônios, porque maior é o Senhor, e a sua ramaxia, o filho do Deus vivo, que morreu e ressuscitou, e Jesus foi lá no Hades dizer, Satanás, toda autoridade me foi me dado no céu, na terra e debaixo da terra, e Jesus tomou a chave de autoridade do reino, que Adão e Eva entregou, Jesus tomou a chave e entregou para a igreja, a chave de autoridade, o que você ligar aqui na terra, é ligar nos céus, queridos, queridos, você tem acesso ao trono do Deus Pai Todo-Poderoso, você tem acesso, você tem autoridade, você entra no sobrenatural, quando você ora, é coisa linda gente, e o Espírito Santo de Deus te dá dons espirituais, nove dons espirituais, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom de profecia, interpretação de língua, gente, eu tive uma experiência, eu não falo nem inglês, estou tentando aprender, só Deus sabe, já fui expulso de vários cursos aí, falaram que esse aí, burro velho não aprende mais, quando Deus quer usar, me lembro, num encontro, Deus me toma em japonês, e o rapaz, ele veio do Japão, e a mãe, não sabia o que fazer com ele, com dois psiquiatras cuidando dele, porque, ele ficou com a cabeça, é, fora da casinha, por causa de jogos, jogos, viu, games, demoníacos, chegou o tempo, chegou o momento que não tomava banho, não interagia com ninguém, não, queria só morrer, e o Senhor me dá, a palavra, vinte minutos em japonês, o rapaz, foi liberto, toda a família se converteu, se batizou, foi algo tremendo, até hoje, isso já aconteceu, vai fazer uns cinco anos, e a família está nos pés do Senhor, Jesus faz milagre, Jesus faz milagres, irmão, já entreguei recado em chinês, já entreguei recado em francês, em línguas que eu falei, Senhor, só o Senhor, o pastor Caju deve ter muitos testemunhos,